E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar a respeito da Deolane, né? Ela numa entrevista lá no podcast, nome do podcast é Fala Mesmo, nome do canal, né? Do podcast. A doutora Deolane, ela deu uma entrevista, né? Num podcast lá no canal, né? Eu vou deixar o link aqui abaixo da entrevista completa, né? Do canal. E no meio da entrevista ali, ela falou, né? A respeito, discutiu um pouco, falou a respeito, né? Do caso do DJ Ives, do que é que ela acha do DJ Ives. Mas antes de dar continuidade aqui no assunto, peço se por um acaso você caiu aqui de paraquedas, se inscreve agora mesmo, clicando no botãozinho, inscreva-se aqui abaixo. Se inscreve no canal, ative as notificações para todas e já clica no gostei também, porque sempre que eu postar um vídeo novo no YouTube, via direto pra vocês. Me segue lá no Instagram também, meu Instagram tá aqui abaixo na descrição. E vamos embora pro vídeo. As palavras, né? Interessante que ela falou ali a respeito do DJ Ives. Se liga só, eu vou deixar aqui o vídeo pra você. Escuta ou passa? Cara, pelas músicas eu ouço, pelas condutas eu passo. Então eu não sei se eu posso misturar. Mas eu acho que toda alma tem recuperação. Deus perdoa, não sei, depende do coração dele. Como músico, eu acho um artista do caralho. Ele estourou vários vídeos. Você acha que a volta dele vai ser foda? Desejo que se ele se arrependeu de todo coração que seja. Deus sabe quem é. Pra Deus não existe pecadinho e pecadão. Ele sabe quem são as pessoas. O que ele fez é algo muito sem escrúpulo, sabe? Não tem explicação nenhuma, não apoio em nada. Tô falando artisticamente. O cara é bom. Se ele vai voltar com força, se as pessoas vão linkar ele, a merda que ele fez na vida dele, eu não sei. Mas como artista, não escuta assim porque você pega um ranço do que fez, sabe? Você pega aquilo que fez como ser humano, você leva pra música. Então eu acho que dá uma misturada. Sei lá, mas ele era um cara que tava estourado. Mais uma segunda chance. Eu acho que todo mundo parece. Toca no Spotify, tá no aleatório, descendo pra praia de nave. Às vezes eu nem sei quem é ele, eu escuto. Escuta, é março. Ele ainda toca nas baladas, mas desejo que Deus o ilumine, o perdoe se ele se arrepender. Pois é isso aí, galera. Vocês viram aí, né, ela dando a opinião dela e eu achei bacana, né? Você vê que muitas pessoas aí condenaram o DJ Ives, apedrejaram, falaram mal, tacaram pedra no cara. E ela, ainda mais ela como advogada, como mulher, ela poderia agir de uma certa forma, mas ela teve bastante cautela ali nas palavras que ela direcionou a respeito do caso do DJ Ives. Eu achei interessante, bacana a postura dela. Ela falou que todo mundo merece uma segunda chance e o DJ Ives não é diferente. Você vê ali que ela afirmou que o cara é bom, até a doutora Deolone. A doutora Deolone, pra quem não sabe, galera, ela é viúva, né, do MC Kevin, né? Eu particularmente passei a conhecer ela, assim, um pouco do trabalho dela e tal na internet e tal, saber que ela era advogada e tal. Depois desse fato aí do MC Kevin, né? Que querendo ou não, ela apareceu muito nas mídias, né, nas entrevistas, no mundo da internet. E vocês, o que vocês acharam aí a respeito da posição, a respeito da postura aí da doutora Deolone referente ao caso do DJ Ives? O que vocês acharam aí? Deixem a opinião de vocês aqui abaixo que eu vou estar respondendo, vou estar respondendo todos vocês. Isso aí, galera, até o próximo vídeo, é nóis!